Música Como é o seu nome completo? José Renis da Costa E quantos anos, senhor? 74 74 anos? Graças a Deus, né? O senhor bateu junto bastante na lagoa Batei, batei Lembra dos acampamentos, o pessoal quando ia tudo para a beira lá para cortar junto na lagoa? Ah, me lembro, me lembro Fazia os baratinhos de junco, tapadas as paredes de junco, outros de lona E ali, fazia aquele fogo de chão E ficavam ali todo o tempo para a atenção de... É, todo o tempo, igual que saísse algum dia na semana Algum fim de semana para buscar alguma coisa E esse junco ia para onde? Esse junco era mais ou menos distribuído aqui mesmo, né? Aqui no Tavares, Mostarda É, Mostarda, Tavares E como é que era vendido o junco? Arroba, arroba Arroba 15 quilos, 15 quilos é uma arroba E uns feixes igual aqueles ali? Ah, é, igual a que esse É, quase é que esse Sr. Renis, era cortado com faca, foice, como é que era? Faca Essa aqui Era o instrumento do trabalho, uma forquilha, uma faca, campeira Porque não existia foice, né? Nós não tínhamos foice E vamos pedir para o Paulo Mostrar ali na beira, Paulo Como é que é cortado junto com essa foice Como é que se chama isso aí? Gancho Gancho Vamos mostrar ali Mostra aí como é que sacode para tirar o que presta Mostra aí como é que sacode para tirar o que presta Esse junco, quando era cheio, banhado lá, e o cortanto aqui hoje, fazia uma balsa do próprio junco Do próprio junco, a balsa era assim, a primeira camada assim, né? Sim E depois lascava-se aqui assim Atravessava 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 E para botar outra camada Porque não podia botar pé com pé e a flor com o pé Se misturasse a flor com o pé É, depois era um sacrifício que tirava Pé com pé, flor com flor Pé com pé, flor com flor Ou então separado por essas coisas assim Mas as carretas Quando a abateção era longe do banhado Diz que se fazia uma Carregava ela meio arredondada Ela é ela Toda ela arredondada, né? Porque assim Ela é arredondada Arredondada, é uma balsa toda assim, João É porque Exatamente É, de um leg que foi cruzado E aí sim Quando já chegava pra fazer essa balsa aqui Ele ia cruzando aqui, amarrando Sim Se organiza, me explica outra coisa O junco A última Eles sempre diziam, né? Que a última marretada Era pra cortar A flor de junco Feita a seleção Ele foi bater o junco E aí é que se chamava Essa porçãozinha de junco Se chamava Dá-se o nome de gavela 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 Gavela, né? A pequena porçãozinha da gavela Pra não Mostrando que depois aqui, ó Aí os comparsas Do junco Precisava Três pessoas no mínimo Pra bater o junco, né? É Um Que, como é que é seu relício? Com torce Como é que era, por favor? É, com torcinha e dois bateria E a torcendo Torcendo Batendo Agora Era, era dois batendo aqui É, dois batendo Não, não. Não, não. É, três batendo Vá, quatro batendo Bate? Ah, ali um dia bem quente você chega, não é? Você não vê espalhadinho o galinho, né? É, um dia chega. Vamos esterar para secar. Como é que você fazia para esterar? Assim ele secava. Esse aqui já está seco, né? Claro. Esse aqui já está seco, Felipe. E ali? Ali já está seco a primeira... Como é que chama esse peixe? Aqui agora vai ser fechado de novo, né? Foi só juntado, olha. Para depender do tempo. Ah, tá. Por causa do tempo. E aqui para esse aí, Paulo. Aí depois faz o feixe. Faz o feixe. Vamos mostrar como é que é feito o feixe aqui. Tá feito? Feito o feixe. Tá bom mesmo, né? E era transportado nas carretas, né? Nas carretas. E esse era um material que era de primeira necessidade para a comercialização da cebola. Tanto é que a medição da cebola é réstia, né? São 28 cabeças, né? Então, sem o junco jamais se poderia vender a cebola. A cebola toda era comercializada em resteadas, nas réstias, né? Esse junco era transportado muitas vezes 80 quilômetros de distância, né? Os parceiros dos batedores de junco, os comparsas, né? Da abateção do junco. Se reuniam em torno dos banhados, das lagoas, né? Para ter uma ideia, tinha as carretas, carregaram uma carreta de junco. Depois um dia nós vamos ter a oportunidade de mostrar como é que é feito. A junta do coice chegava a sumir embaixo da maneira de carregar do junco, né? Porque muito leve era uma engenharia de carregar a carreta, né? Ela batia inclusive com as próprias marretas para firmar o junco embaixo e depois ficava no meio do campo como se fosse uma casa andando no meio... Imagina, no meio dos campos. Céu e campo é aquela casa andando com três, quatro juntas de boi com o junco para chegar até as casas dos colonos açorianos, descendentes açorianos, para ir restear a cebola, né? Fazer a resta da cebola. Mas essa era a maneira que se conservava a cebola nos varais. A cebola era amarrada na roça, né? O mole, ó, mole, e depois enganchada nas taquadas lá, ó, lá em cima, para conservar, né? Para ter mais conservação, né? Duravam mais. E depois que desmanchavam esses moles e restavam com aquele junco que nós estávamos filmando lá, né? Aquele junco que se juntava o pessoal para fazer as restas de cebola. O junco a gente botava no sereno, a gente botava no sereno para pegar o sereno da noite, todo dia de manhã, sempre recogia. E quando não, faltava-se um pouco, porque a gente queria assim que nem eu vou fazer agora, a gente botava água num balde, boiava com uma vassoura, moiava o junco com uma vassoura, e também deixando esse pouquinho a gente faz assim, ó. E também deixando esse pouquinho a gente faz assim, ó. E aí 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 Esquiro uma mil, duas mil, eu andei me informando, estão cobrando a base de um real. Agora imagina, se ele fazia 250, 250 reais. É por isso que depende. Ele ganhava dinheiro, cara. É que a cebola dava muito dinheiro naquela época. Só nós plantávamos aí. Tá bom. A cebola é sempre comercializada por cabo de hatcher. Certo, certo. Todas, só ia assim. Ia no barco, na barraca ali. Ali pela barraca ali, os barcos encostavam nas barracas. Tinha os trapichos que levavam. Meu pai chegava a duas viagens daqui, lá nas barracas. Eu lembro, lá nas barracas, que o sentido de passar a réstia era de duas a duas, né? Exatamente. E se fazia uma fila. Fazia uma fila assim, um passava para o outro. Passava. Eu passava para o senhor, pra ir lá longe, né? Aqui assim. Assim, ó. Tu ia só pegar lá na carreta, e o senhor entregava para o outro, e o outro entregava para o outro. Era a maneira de chegar até a carreta, até o barco. Até chegar ao barco. Era assim. Quantas toneladas tu colheu esse ano? Ah, na média, 180. 180 toneladas? 180. 180. 180 na hora. Ele me diz uma coisa. Quantas mil réstias tu planta? 42 mil. 42 mil réstias. Mil réstias, cada dez mil réstias, é um hectare. Um hectare. Então, a gente fala aqui em... É, réstias. Hoje em dia, assim, até se fala mais hectare. A modernidade chegou. Aqui antigamente era tudo réstias, né? Então, a gente tem o costume de dizer réstias. Exatamente. Na realidade, é um hectare. Só que um hectare equivale a dez mil. Dez mil réstias. Dez mil réstias. Dez mil réstias. É, antigamente. Aquilo ali foi mais antigamente. Aquela réstia de cebola que se fazia, né? Não se vendia uma cabeça de cebola, a não se fosse na réstia. É, de Deus. Mentira. É só o resto, só o resto. Dos barcos. Ia embarcada no barco. Se vendia, mudou muito. Mudou completamente. Só não mudou a cabeça da cebola. Se não mais, mudou. A maneira de trabalhar mudou, 100% né? Hoje em dia, nós é uma receita de cebola aí, essa rapaziada não sabe. Ninguém sabe. Esse aí não sabe? Não, não. O forneiro não sabe? O forneiro... Não sabe? Quem sabe? É uma... Parece que é fácil, mas... Não. Ah, não. É fácil pra quem sabe, né? Igual transão nasce. É igual transão nasce. É. A gente olha... Parece que quem tá fazendo é muito fácil. Parece que quem tá fazendo é muito fácil. É. 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 É.